Música Vocês vão precisar de um baldinho, eu estou usando um baldinho de ferro, bem pequenininho Moldes em EVA que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E aí vocês colem as partes do unicórnio na parte da frente do baldinho Comecei pelo chifrinho, depois coloquei as orelhinhas bem no topo do baldinho Música Música Com algumas flores, eu fui colando aleatoriamente na parte da frente dos moldes do unicórnio Até formar uma tiara de flores Música Com uma caneta de tinta permanente, eu fiz os cílios do unicórnio na frente do baldinho E assim ficou pronto o nosso baldinho de lembrancinha para a festa do unicórnio Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e comentar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Música Música